A gente traz informação agora sobre as manifestações em Brasília. Quase 70 ônibus foram apreendidos só nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Os veículos saíram de Brasília depois dos atos de protestos que aconteceram ontem. Eu vou conversar ao vivo agora com o inspetor da PRF, Tiago Queiroz. Inspetor, muito bom dia. Obrigado pela sua participação com a gente. Além desses ônibus apreendidos, alguém foi preso? Bom dia, Marcelo Hidalgo. Bom dia, todos os espectadores da Nascimento da Manhã. Então, desde ontem, por determinação do ministro da Justiça, Flavino, nós estamos com constante fiscalização de todos os veículos de transporte passageiro que deslocavam até Brasília para fazer manifestação. Por volta de meia-noite, após ter fiscalizado praticamente 70 ônibus de veículos e abordado mais de 1.800 passageiros, nós abordamos um veículo retornando de Brasília, em Morrinhos, e esse ônibus estava lá fazendo as manifestações de Brasília. E, na sequência, nós encaminhamos esse ônibus para a Polícia Federal em Goiânia, onde foram detidas 28 pessoas para serem ouvidas e, posteriormente, liberadas. Deputado, qual a orientação que a Polícia Rodoviária Federal tem neste momento com relação aos ônibus que saem de Brasília, ou seja, ônibus com pessoas que participaram dessas manifestações de ontem, ou até mesmo novos ônibus que podem estar se direcionando também para a Capital Federal? Olha, nós temos agora, desde ontem à noite, uma decisão do ministro da STF, doutor Alexandre Moraes, para apreensão e bloqueios de ônibus que estão em deslocamento para fazer os movimentos, as manifestações em Brasília. Alguns ônibus que já foram identificados pela Polícia Federal, com essas placas identificadas, serão abordados e apreendidos. São ônibus que estiveram nas manifestações em Brasília e que, mesmo que estejam de retorno, serão apreendidos. E outros ônibus que estejam ainda levando manifestantes para Brasília, serão abordados pela Polícia Rodoviária Federal, nos mais de 3 mil quilômetros de trecho nosso aqui no Estado, e também serão apreendidos. O efetivo da PRF foi reforçado neste domingo e também nesta segunda-feira? Existem alguns pontos específicos de fiscalização? Sim, todo o efetivo da PRF em Goiás está reforçado. Existem diversos pontos de fiscalização em todo o Estado. Goiânia, Anápolis, Morrinhos, Itumbiária, diversos pontos de entrada do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como já está aqui no Rio Verde. Todos esses pontos com efetivo reforçado para evitar novas manifestações em Brasília. Tiago, a partir do momento que o ônibus é apreendido, o que acontece com as pessoas que estão dentro do veículo? Se for em cumprimento da decisão do ministro do STF, essas pessoas com os ônibus apreendidos serão encaminhadas para a Polícia Federal em Goiânia e serão ouvidas pelo delegado da Polícia Federal de Plantão. Posteriormente, a critério da Polícia Federal, essas pessoas poderão ou não ser liberadas. Já houve uma convocação por parte da Polícia Rodoviária Federal para que agentes da PRF de Goiás se desloquem para Brasília, até mesmo para um reforço na segurança na capital? Sim, o nosso efetivo aqui está inteiramente mobilizado. Sempre que o Departamento de Polícia Rodoviária Federal nos demandar, a PRF nos demandar, será empregado efetivo extra. Nós já encaminhamos alguns policiais com qualificação, com capacitação em choque para Brasília, para atendimento das demandas lá de Brasília. Então, sim, nós estamos encaminhando todo efetivo para atender as demandas lá da capital federal. Imagino que os pontos de fiscalização com maior intensidade, eles estão acontecendo justamente na região do entorno de Brasília, né, Tiago? Sim, estamos com um ponto de atenção ali também no entorno de Brasília, né, justamente porque todos os ônibus vindos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, cortam o estado de Goiás. Para entrar em Brasília, necessariamente tem que entrar e sair do estado de Goiás, então, sim, nós temos reforço na região. Esses ônibus que já foram apreendidos, alguns deles apresentaram também algum tipo de infração com relação à documentação, com relação à manutenção do veículo? Olha, dos mais de, dos quase 70 ônibus fiscalizados aqui em Goiás, desde ontem à noite até agora, alguns têm infrações do CTB, também há algumas irregularidades com relação à NTT, né, que é a transporte do terrestre, e, entretanto, o nosso foco prioritário é o cumprimento da decisão do ministro do STF. Com relação, para a gente encerrar, Tiago, com relação aos ônibus que estavam saindo de outros estados e dirigindo à Brasília, antes das manifestações, a Polícia Rodoviária Federal já vinha acompanhando esses veículos, já tinha conhecimento desses ônibus, que, claro, muitos deles passavam por Goiás para chegar à Brasília? Desde o primeiro dia, desde o nosso primeiro reporte de inteligência, com relação aos possíveis movimentos em Brasília, nós reforçamos o efetivo e colocamos toda a equipe no trecho, e dentro do estado de Goiás, nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, toda cautela, toda preocupação foi adotada para evitar que ônibus com pessoas, com a intenção de praticar atos antidemocráticos, chegassem à Brasília. Quantos ônibus saíram de Goiás? A PRF tem essa informação? Olha, dos ônibus que passaram por Goiás, na verdade, dos 67 ônibus abordados, 29 ônibus estavam em deslocamento para Brasília. Não tem como eu afirmar se eles saíram necessariamente de dentro do estado de Goiás, mas passaram por o estado de Goiás com destino à Brasília.